Música Fala galera, eu sou o Márcio Marques e hoje mais uma dica de técnica vocal pra você Todo mundo fala sobre agudo, voz de cabeça, falsete, região da extensão, enfim Mas poucas pessoas falam sobre voz de peito O que de fato é a voz de peito? Vamos falar sobre isso então? Beleza? O que você precisa entender é assim, basicamente a sua voz falada, não tô generalizando o óbvio Sua voz falada já está nesse registro de peito E aí tem aquela diferença entre registro e ressonância que eu já fiz no outro vídeo Eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir e entender a diferença Que isso também vale pro registro de peito, ok? O que você precisa entender então é, essa voz falada, ela já tem uma ressonância mais baixa Então você já sente a sua ressonância em peito Então você fizer um, ei, ei, oi, tudo bem? Ei, e aí? Legal! Essa ressonância já é baixa, então já é uma ressonância de peito Fisiologicamente falando, que é o registro de peito Essa prega vocal, ela tá um pouco mais encurtada E com isso, tem mais massa muscular A prega vocal se torna um pouquinho mais gordinha Vamos chamar assim Então o som fica mais pesado Com mais metálico Mais firmeza Mais corpo Maior projeção Não é porque a sua voz é pesada É porque tem bastante massa muscular ali naquele registro Então automaticamente esse som acontece Algumas vozes femininas Tem alguma dificuldade com esse registro O que você tem que pensar é Não precisa fazer força Mas deixa esse som um pouco mais firme As vozes femininas Tem uma tendência a trabalhar com uma leveza maior na voz Pensa que você precisa Se colocar numa posição de ordem Você vai dar uma ordem pra alguém Ou você vai brigar com alguém Ei, ei Faça assim Essa firmeza na voz Vai trazer o seu registro de peito Tá legal? O lance é Não deixe essa voz tão leve Com tanta soprosidade Ei, oi, tudo bem? Bom dia Não Ei, oi, tudo bem? Bom dia Como é que você está? Esse é o seu registro de peito E com isso Essa firmeza E essa sonoridade Vai sendo encontrada Tá legal? Alguns exercícios Alguns exercícios Óbvios Podem ajudar O que você pode fazer? Exercícios Trazendo pra essa região grave Mas lembre-se Nada de forçar O seu grave Pelo contrário Os professores de canto Têm uma tendência a dizer Que nessa região Extremamente grave O ideal é trabalhar com mais A E isso pra justamente Não fazer você Forçar a sua voz Tá? Mas pra encontrar Esse registro de peito Às vezes é interessante Deixar esse som Um pouquinho mais Marcado Mais firme E automaticamente Mais metálico Então eu poderia Trabalhar com a vogal A Que é uma vogal aberta Sem forçar Não adianta fazer um Espremendo a garganta Espremendo o lar Irriginal Tira isso Solto Natural Para a voz feminina Que está a oitava Acima Deixa bem natural Fala Nessa região Nada de Ah E pra um registro De cabeça Não Ah Sente a ressonância Aqui Pensa na sua ressonância Aqui embaixo Ah Tá legal? Mais projetado E aí você vai buscando Essa região grave Ah Pro homem vai ser um Ah Não adianta querer Trazer muito volume Normal Imagina que você está Falando E não cantando Ah Fala Ah 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 Mas mantém o metálico O tempo todo Não deixa cair no ar Ah Ah É claro que tem Limites Algumas vozes Vai chegar um pouco Mais fácil No grave Outras não Porque são timbres Mais agudos Ou mais Graves E ok Vai dentro do seu limite Mas evita um pouco o ar Justamente pra você Desenvolver um pouquinho mais Essa sua extensão vocal Dentro desse registro De peito Lembra? Sente aqui Ressonância embaixo É diferente de um mix Onde eu estou mixando com uma ressonância mais alta Ah Não Ah Embaixo Ok? Treina isso Tenho certeza que você vai encontrar o seu registro de peito Mas Sem espremer Sem forçar Ok? É isso aí Se não assinou o canal ainda Faz favor Assina aí no cantinho Pra você receber as próximas dicas E se ficou alguma dúvida Deixe seu comentário aqui embaixo Pra eu responder e te ajudar Ok? É isso aí Compartilha o vídeo com os amigos Pra que todo mundo comece a cantar dentro desse registro Sabendo o que está fazendo Fechou? É isso Até a próxima dica Falou Tchau